Vídeo novo no canal e mais um vídeo de cupom de desconto da Sheik Porque amamos uma comprinha e um desconto, né meu povo? E hoje vou trazer 6 opções de cupom de desconto da Sheik Para usarem nas suas comprinhas Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caik E hoje temos mais um vídeo especial no canal Com 6 cupons de desconto da Sheik Apesar das mudanças que vêm ocorrendo Devemos aproveitar os cupons de desconto Que a Sheik vem disponibilizando Mas antes de continuar esse vídeo Tenho um recadinho especial para vocês Se você é novo por aqui Temos um desconto extra exclusivo para você Este desconto adicional pode ser combinado com os cupons E os pontos que você já possui Utilizando o código exibido na tela Você garante o desconto extra em suas compras Vou te mostrar o quão simples é adicionar este desconto Basta acessar o seu perfil no aplicativo da Sheik Selecionar mais serviços E em seguida clicar em minha indicação para inserir o código É um procedimento simples e rápido Proporcionando um desconto adicional em suas compras Mas vamos lá pessoal para o meu celular Que eu vou te mostrar estes novos cupons de desconto disponíveis Bom gente, já estou aqui no aplicativo da Sheik Para mostrar para vocês os cupons de desconto Primeiro eu vou começar selecionando aqui alguns produtos Para a gente adicionar no carrinho E estar adicionando o cupom de desconto Já selecionei alguns produtinhos aqui E vou aqui em aplicar cupom Agora eu vou adicionar com vocês os cupons de desconto disponíveis Para vocês estarem comprando Vou começar com VW S10 Vou aplicar Esse cupom vai te dar 10% de desconto Ele não tem valor mínimo de compra É válido até o dia 4 do 11 de 2024 Uma validade ótima E é disponível para todos os produtos Internacional com exceção de marketplace E produtos específicos Agora eu vou vir aqui Como vocês sabem a maioria dos cupons é de 10% Então vou adicionar aqui com vocês o segundo cupom de hoje Que é o Viviane Com I Viviane Fernanda 10 Vou colocar nos cupons aí para vocês estarem vendo Porque alguns cupons aí Às vezes é um pouquinho mais difícil de digitar Esse cupom também vai te dar 10% de desconto Aí com valor mínimo de compra de 0,01 centavos Podemos dizer que é sem valor mínimo de compra, né? Porque não tem como comprar menos do que isso Ele é válido até o dia 31 do 3 de 2024 Às 12h59 É aplicável a todos os produtos Aceto itens selecionados no marketplace E produtos específicos, tá? O nosso próximo cupom de hoje é o Kelly Com L Souza Com 2U E 10 Esse cupom, gente Também é de 10% de desconto, tá? Sobre aí 0,01 centavos Ele é válido até o dia 31 do 3 de 2024 Às 12h59 É aplicável a todos os produtos Exceto itens selecionados do marketplace E produtos específicos É a mesma coisa do outro, né, gente? De 10% Agora eu vou adicionar outro cupom pra vocês Que é o PLEC com 2L, tá? Mara 10 Como eu falei pra vocês Vou deixar o cupom aqui no vídeo Mas vocês devem prestar atenção Como escreve o cupom Tem cupom que é com duas letras aí repetidas Então tem que prestar atenção Porque senão na hora de digitar Não vai funcionar, tá? Esse cupom também é de 10% de desconto, tá? Sobre 0,01 centavos Ele é válido até o dia 31 do 3 de 2024 Às 12h59 É aplicável em todos os produtos Exceto itens selecionados do marketplace E produtos específicos Bora pro próximo cupom de hoje Que é o novo 24, né? Esse cupom, ele não é de porcentagem, tá? Ele é de valor fixo aí Mas vocês devem prestar atenção Então dependendo do valor da compra Vai valer a pena adicionar outro tipo de cupom Esse aqui vai dar 9 reais de desconto Sobre 99 reais 18 reais de desconto Sobre 169 E 30 reais de desconto Sobre 249 Além disso Ele é válido até o dia 31 do 12 de 2024 Ele é para produtos selecionados Da loja internacional E dependendo aí do valor que você for comprar É bom você fazer a conta Para ver quanto que vai dar de desconto Que às vezes compensa mais um cupom de valor fixo Do que um cupom Do que um cupom de porcentagem, tá? O nosso próximo cupom de hoje é o Guia Esse cupom também é de valor fixo, tá? Ele vai te dar 10 reais de desconto Sobre 99 reais 20 reais de desconto Sobre 169 E 35 reais de desconto Sobre 249 Ele é válido até o dia 20 do 9 de 2024 Uma validade bem longa aí, né? É para produtos selecionados Da loja internacional E aí dependendo do valor Também compensa mais esse do que o outro Mas é isso, gente Esse é o nosso cupom de hoje Selecionou o cupom que vai utilizar Clica em continuar Se você tiver pontos Pode acionar os seus pontos aí Para ganhar mais desconto, né? E claro, não esquece de adicionar aí O nosso código BR11699N Para você ganhar mais descontos aí Nas compras acima de 200 reais E é isso, galerinha E é isso, galerinha Lembre-se do valor mínimo de compra da Sheik Para não acabarem pagando o frete E se você gostou do conteúdo Não esqueça de se inscrever no canal Para acompanhar mais dicas como essas Ative o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo E se esse conteúdo foi útil para você Deixe o seu gostei Para nos ajudar a saber Que estamos no caminho certo Sua interação é muito importante para nós E nos motiva a continuar Compartilhando conteúdos valiosos Beijos e até o próximo vídeo Tchau